Hoje na Casa Bela e Maremança é a grande promoção Black Friday Casa Bela e Maremança Começa hoje até sexta-feira porque as nossas promoções estão Imperdíveis! E os nossos preços estão Imbatíveis! Imperdível e imbatível é essa grande promoção do Black Friday Casa Bela e Maremança Que termina até o dia 30 com esse liquidificador Philips Valita Que custava R$ 84,00 Ele hoje na promoção do Black Friday Casa Bela e Maremança Está apenas R$ 56,90 E não é qualquer liquidificador, é um liquidificador Philips Valita Que já vem com dois anos de garantia de fábrica Venha conferir! E a grande promoção Casa Bela e Maremança Black Friday não para! Esse tablet de 7 polegadas 3G Eu falei 3G, esse tablet custava R$ 599 Hoje na promoção Black Friday Casa Bela e Maremança Com validade até o dia 30 Você encontra esse tablet 3G por apenas R$ 249,00 Ou apenas 12 prestações de R$ 35,90 Você só encontra no Black Friday Casa Bela e Maremança E a grande promoção Black Friday Casa Bela e Maremança Não termina! Esse hack que custava R$ 259,00 Hoje na promoção Black Friday Casa Bela e Maremança Que tem validade até o dia 30 Você encontra esse hack por apenas R$ 159,00 Ou 12 prestações de R$ 19,90 E ganha de presente da Casa Bela e Maremança Este lindo painel para você colocar a sua TV de LED Venha aproveitar! Casa Bela e Maremança promoção Black Friday É de casa! É da gente! É da gente!